Defendeu o retorno para esses partidos do Centrão? Defendo. Eu defendo que o presidente Lula, eu sou da política, né? Ele precisa ter uma tranquilidade, principalmente na Câmara. Então, você vê que várias votações que tiveram, foi preciso o concurso de uma parte do Centrão votando, sobretudo em matéria que é matéria qualificada, como o PEC, emenda constitucional que exige três quintos da votação, trezentos e oito votos na Câmara. Então, isso é da política. O Lula é muito hábil, muito cuidadoso. Então, ele vai fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, sem ferir suscetibilidades, sem prejudicar a sua base, mas eu sou favorável que ele precisa ter uma tranquilidade maior. É da política. Não tem outro jeito. Esse é o Congresso que nós temos. Não estou fazendo julgamento aqui, juízo de valor. É o Congresso que nós temos. E o presidente precisa governar com esse Congresso.